Música Ai, bem triste, bem triste Hoje teve a eliminação, uma das meninas foi embora Tá sendo difícil, cara, não é fácil A gente se apega muito, sabe? Muito mesmo E você volta quando? Ah mãe, não sei, quando eu fui eliminada Eu quase fui eliminada Mariana Mas eu não fui Mas você não vai ser Eu vou conseguir Você vai conseguir, tá? Eu fiquei feliz de estar aqui, mas... Eu tinha sonhado que eu ia sair Eu até comentei com ela, ela, nossa, isso é horrível se eu fosse com você Só nós dois lá na frente E aconteceu Ela sempre esteve do meu lado, nas horas mais difíceis Ela sempre me apoiou, então foi minha irmãzinha mesmo Música Não se preocupe com nada, aqui tá perfeito E eu vou sair quando for a minha hora, viu? Corre, eu vou ser dificultado, eu tô muito feliz hoje Foi a primeira vez, assim, que eu recebi elogio Com peruca, sem peruca, tá arrasando Parabéns, Mariana, seu trabalho tá lindo Obrigada Tô me esforçando pra caramba aqui Tem visto o Jadar? Eu liguei pra ele agora, o telefone tá na caixa de mensagem Não, e a última vez que eu vi, nem tocou no seu nome Sério? Um minuto, um minuto Agora desce Pra sala Bom dia, nós somos o Jadar Brasileiro Vocês hoje terão um dia de soldado Nós temos uma mensagem no comando Mensagem da Fernanda Para uma top, o limite é sempre um salto a mais Vocês têm para isso, a partir de agora Dez minutos para se trocar, nós estamos partindo Bora, 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 bora Bora! 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 Cinco minutos, bora! Faltam 15 segundos e as senhoras não estão prontas Então no dia de hoje, as senhoras vão aprender a cumprir o horário Eu quase tive um ataque Não tava entendendo a corda de surro, ficou muito apito Vamos acordar! Eu achei que a casa tava pegando fogo Ou que a gente tinha que evacuar rápido Alguma coisa desse tipo Essa roupa de exército E descemos, aí a gente Vejou duas horas e meia pra chegar aqui no quartel Hoje o dia vai ser mais ou menos um comando do Brasil Next Top Model Não sabem nada Não sabem nada Então vamos começar Frente pra mim Coordenação 05 é importante, Jerson? Sim, senhor Você tem coordenação pra estilar? Sim, senhor Muito bem, Jerson Eu não tô entendendo qual a relação que tem o exército com o Brothers Next Top Model, né? Mas... Next Top Model! Olhando pra frente Para de olhar pra mim Jerson Jerson Você tem coordenação, Jerson Um, dois, parou Vamos parar de baixar e aqui Ah, eu acho que a gente tá aqui pra superar os nossos limites Frente para esquerda Brasil Next Top Model! Pô, eu estudei minha vida toda em colégio militar Todo dia eu via isso, então tá comum Para de ser bizonha Pacóbia Parla Patão Depois você procura o que é isso no dicionário, viu? Pô, zero, 10 Apresentar Amor! Eu falei, olha pra azul Ah, tá sendo divertido, eu gosto Eu tinha vontade, assim, de se enviar o exército há um tempo atrás Altura! Três, quatro A primada! Adorei o uniforme Achei que ia bem bonitão, assim, calça de soldado, cotona Eu desfilo, tiro o porto e eu corro pra valer Desafios, disciplina, responsabilidade e compromisso, eu acredito A gente trouxe vocês pra cá Pra vocês poderem conviver um pouquinho com duas coisas que a gente acha que são ingredientes muito importantes Número um, disciplina E número dois, superação Primeiro lugar, pra me ajudar a trabalhar hoje A gente tem uma presença de uma pessoa Uma diretora de elenco Uma diretora de ator Queria que vocês conhecessem agora A minha amiga de anos Laís Correia O que tem a ver esse trabalho que elas estão fazendo hoje aqui com o que eu vou fazer É assim, é um trabalho duro, né? Mais com a arte Eu acho importante os modelos se preocuparem com o corpo, né? Tem muita gente que não se preocupa com isso E hoje em dia estão exigindo cada vez mais dos modelos, né? E os desfiles estão ficando uma performance mesmo E eu acho que é importante ter essa consciência corporal Estica Sem ajudar com a mão, né? Vocês vão trabalhar o sentimento Porque tem a música Mas a disciplina O compromisso de vocês com vocês mesmas Pra superar o limite de cada um, né? Porque na dança tem isso Um tem o corpo mais fácil pra dança O outro tem a cabeça mais fácil pra gravar os exercícios Mas aí cada um tem que ir superando os seus limites Pra todos poderem estar juntos numa mesma companhia Estão cada vez puxando mais dessa profissão Então eu acho que vocês têm que ir acompanhando Não ser só um rostinho bonito, sabe? E hoje, então, depois da aula de balé Eu senti muita dor depois que esfriou a minha musculatura Ai, gente, que chato Desculpa Foi um choro de dor e de tristeza ao mesmo tempo Assim, de desespero Porque eu queria realmente terminar o dia, terminar o desafio Eu não faço Eu me acidentei há dois anos atrás Eu fraturei os dois fêmurs E eu coloquei uma haste intramedular nos dois fêmurs A produção e o pessoal também aqui do Exército Me disse que eu não precisava concluir a prova Que eu não precisava fazer Mas eu queria Vai embora, Zero 3 Vai embora, Zero 3 Tchau Tchau Tchau